Isso aqui hoje é um dia muito feliz pra gente. Quando já vai chegando, se aproximando dessa data junina, é a festa da melhor idade que virou tradição no nosso município. A gente quer aqui, na oportunidade, agradecer a Andréia, toda a equipe, né? Toda a equipe que trabalhou da prefeitura, de toda a secretaria, sabe que aqui tem um dedo de cada secretaria, de cada funcionária. O espaço ficou lindo, maravilhoso, a todos os patrocinadores. Fiquei sabendo que tem mineiros aí nessa festa, Guiratinga, Pedra Preta, parece que estão tudo presentes aqui no nosso município. Então isso é um motivo de satisfação, Araguaia, Santa Rita. Então é uma festa que se tornou tradição no município. E nós, como gestor, eu, Angelito e nosso secretário, nós temos o que mais é apoiar. E tá junto porque isso aqui hoje tá nas escolas, onde já tivemos também, lá no César Borges, estamos tendo também as festas nos lugares aí também, onde envolve os maranhenses, os alagoanos com as suas tradições. E isso o que que traz? Um retorno econômico no município, porque isso gira, interage-se mais no município. E eu tô muito feliz. Hoje é uma noite assim que marca na vida da gente. Se vocês vão estar filmando, só família, todo mundo dançando, todo mundo se divertindo, né? E a gente só tem que agradecer a população de Alto Garça por estar sempre presente e a melhoridade, né? Que a nossa é diferenciada, né? Bom, prefeito, o senhor mencionou a união das pastas, porque todo mundo ajuda em todos os eventos. Essa é a diferença da administração hoje? Com certeza. Hoje a nossa administração, ela é voltada pra isso. Porque você, pra chegar aqui, você tem o enfeite, a parte da limpeza, as pessoas que vêm pegar no pesado durante a semana. E normalmente é o pessoal da obra, da limpeza, que tudo se unindo. Então a gente tem que agradecer a todos os secretários. Por quê? É um trabalho contínuo. E a gente sabe que hoje ninguém faz mais nada sozinho. Não é prefeito, não é vice, não é isso. Hoje é um trabalho de todos os secretários. Todo mundo, se ele não tá diretamente, mas ele tá colocando alguém diretamente pra ser um caixa, pra ajudar a trabalhar na festa. Isso só engrandece a festa. Por isso que é toda essa população aqui hoje presente. Bom, e a gente percebe que o diferencial dessa festa também é a família presente, né? A gente acompanha que todas as mesas estão recheadas de familiares, justamente mostrando essa tranquilidade dessa festa e o diferencial também dentro. Isso, Luiz. Se tivermos as festas antes das crianças, quem que vai? Aí vai os pais, vai os avós, vai os tios. Aqui já muda. Vem ver a melhoridade, aí quem vem? Vem os filhos, vem as crianças, porque vem compartilhar com seus avós, né? Que é a maioria que está aqui, juntamente com a família. É o bingo, né? Então tem uns patrocinadores aqui no Médio Esforço, porque sabe que é uma festa de credibilidade que vai proporcionar pra mais de 200 pessoas a viagem de lazer, que às vezes não tiveram isso no passado. Aí vão conhecer, é Caldas Novas, é Goiânia, é os lugares que eles mais saem aí. Então isso aqui é a recada pra eles, pra todo mundo ter esse lazer. E traz esse benefício pra gente estar tendo uma noite maravilhosa dessa. E sem contar, mais uma festa junina, sem contar as outras que estão por vir aqui no nosso município. Sim, são muitas. Vai ter os eventos ainda das escolas, né? Depois já em agosto temos também o nosso rodeio, né? Que é uma festa já tradicional na nossa cidade. Então é... Tudo vai movimentando a cidade, mas tem mesmo, as escolas, tudo participando, isso é bom. Arrecadação, de repente tem vontade de fazer alguma coisa diferente, com essas arrecadações ajuda nos trabalhos que eles querem fazer com seus alunos, né? E aí E aí E aí